Bem, nós estamos trabalhando aqui no 7º Seminário Estadual de Agroecologia, eu sou secretário de Agricultura de Porto União, Roberto Bonfler, e nós tivemos então um passo importantíssimo porque a participação aqui de mais de 1.100 pessoas durante o dia de ontem, hoje em torno de 700 pessoas, diminuiu um pouco devido, logicamente, a formação durante o dia e com isso nós tivemos uma grande parceria, especialmente com a Uniguaçu, e mais de 20 parceiros que ontem em todas as atividades a Uniguaçu esteve presente, desde o auxílio no transporte, esteve presente com a sessão de salas para que fossem realizadas as reuniões de todo esse pessoal para que nós pudéssemos então realizar um evento à altura das necessidades que precisávamos. Nós buscamos durante esse evento uma integração muito grande da agroecologia de toda a região sul do país, nós temos visitantes aqui do Rio Grande do Sul, do Paraná, de todo o Paraná, de Santa Catarina inteiro, e fez com que esse trabalho então fosse uma valorização muito especial. Buscamos com isso essa integração muito maior. Portunhão é um destaque na agroecologia, tanto na questão de feiras, na questão de organizações sociais, na questão de trabalhos realizados com pequenos produtores. Nossas propriedades em torno de 90% das propriedades são de pequenos produtores, pronafianos, são abaixo de 60 hectares, então é importante esse trabalho e esse encontro, que é o primeiro encontro realizado aqui em Portunhão, e o sétimo é realizado no estado de Santa Catarina. O Ayrus Nidjelski, agricultor ecológico, também assessor à cooperativa Consol e à Associação dos Produtores Ecológicos de Portunhão à Fruta. Estamos aí nessa coordenação do seminário da agroecologia, é o sétimo, até o número sétimo, número importante, que deu tudo certo, né? Foi uma grande expectativa, com o apoio de todas as organizações, tivemos nesse evento aí 909 inscrições, além do pessoal que está na ativa aí, na estrutura, no trabalho, no trabalho e mais de 150 pessoas envolvidas, e além daqueles que vieram ainda só para participar no evento, né? A população do bairro São Pedro esteve presente na feira, que também de grande sucesso, são 32 entidades expondo com os mais variados tipos de produtos, desde de sementes, de artesanato e produtos dos agricultores da região, produtos orgânicos, né? Tem o arroz orgânico, a farinha orgânica, sementes orgânicas, produtos da agrofloresta, como tem o sorvete, o picolé, o picolé ali de Guavirova, de Jabuticava, de Araçá, até da palmeira do coquinho da nossa região, já é possível fazer um sorvete natural, né? E este evento, então, contamos aí com todo o apoio dessas organizações, e principalmente aí, queremos agradecer de público, pela cooperativa, pela fruta, pela Prefeitura de Porto União, que também deu o apoio fundamental para esse evento. A ONU Iguaçu, com seus estudantes, na pessoa da Jéssica e da professora Márcia, que não mediram o esforço para que esse evento acontecesse a Contente. Das organizações de realização de apoio, que, como está no cartaz do FOL, não vamos nominar todas, mas todas elas, de uma forma ou outra, contribuíram. O desafio foi grande, a expectativa vencida, e com todos aí contentes e satisfeitos por esse evento. Olá, estamos aqui reunidos no sétimo seminário estadual da agroecologia. Está presente aqui comigo o Ednilson, que é meu colega de agronomia, também do GEAgro, que é um projeto da agronomia da ONU Iguaçu. Estamos aqui demonstrando algumas das atividades que são apresentadas no nosso curso, como a compostagem e o encetário, que é uma matéria de entomologia. O sétimo seminário estadual, ele veio em parceria com a ONU Iguaçu, realizamos algumas oficinas na faculdade. Os acadêmicos da agronomia e também de outros cursos auxiliaram na organização do seminário. Eu e o meu colega Ednilson também ministramos um curso, uma oficina, sobre cores da terra, a qual foi bem proveitoso para nós, aprendemos bastante com os participantes. E estamos aqui agradecendo também a participação de todos e a colaboração do pessoal que participou, que organizou e também que veio prestigiar este evento. Obrigado.